Tem alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali, vou perguntar, vou perguntar, ei amigo, você viu quem tava jogando baralho aqui, ei amigo, você não viu quem deixou essa carta aqui, você não viu quem deixou ou quem perdeu esse zap aqui não, mano, 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 vocês querem acabar com isso rápido, querem, me responde, vocês querem, claro, quero que ninguém mais suma, então é o seguinte, então vem comigo, se vocês estão comigo, se vocês estão comigo Veja que não está sozinho dessa vez, estão prontos para mais um jogo O Renaldinho nunca mais verá sua placa Eu fiquei com muito medo, eu fiquei sem saber o que eu fazia Eu sem querer falhar o nome dele Eu sem querer falhar o nome dele Sabia Será que aconteceu alguma coisa com eles, mano? Pensa, Renaldinho, pensa, pensa, alguma coisa, pensa Eu não acredito Não Não pode ser Agora sim, pessoal Pronto 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 Obrigado.